Olá galera, galerinha gente boa, galerinha do bem né pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar um pouquinho da minha alegria né pessoal Que como eu disse aí né, no vídeo anterior que eu gravei há dois, três dias atrás né Sobre o vexame da seleção brasileira da eliminação né, da Copa América centenária né pessoal O Dunga, burro né, que eu critiquei o Dunga lá naquele vídeo anterior E hoje eu tô fazendo um vídeo aí pra parabenizar a CBF pessoal sobre o lance do Tite ter ido pra seleção brasileira É, palmas, palmas né pessoal Pra quem assistiu o meu vídeo anterior que eu critiquei a seleção Nesse vídeo eu falo que eu queria né, que o Tite fosse o técnico da seleção né pessoal Que eu até falei que eu sou palmeirense, que o Tite comandava né, o Corinthians Mas que eu sempre achei que o Tite era um bom técnico pra seleção e é mesmo pessoal Graças a Deus aí né, ufa, a CBF ouviu aí minha, eu acho que o presidente da CBF viu aí meu vídeo né pessoal Brincadeira viu E resolveu pôr o Tite né, que bom né pessoal O Tite é um técnico né, bom pra caramba né Quem acompanha aí o trabalho dele no Corinthians né É, vê que o cara sabe como andar, tem postura né O cara sabe o que é da vida né meu O cara tem profissionalismo, o cara tem experiência no ramo né pessoal Então a CBF acertou dessa vez né Posso até tá enganado, mas eu tenho 90% de certeza aí que o Brasil agora vai andar né Tem as Olimpíadas aí que tá vindo né pessoal Tem a Copa de 2018 também né, que vai rolar aí daqui dois anos só né Menos de dois anos né, coisa rápida, é um pulo, pulo, 2018 Então a gente espera né, eu tenho esperança agora que a seleção brasileira não dê mais vexame né pessoal Né, igual ser eliminado numa primeira fase de uma Copa Centenário Copa América Centenário é vexame Então agora com o Tite né, vamos ver Espero que a CBF dê carta branca Que a Confederação Brasileira de Futebol dê carta branca aí né A diretoria pra ele trabalhar do jeito que ele quer Pra ele pegar quem ele quer de qualquer forma né E como eu falei, vocês vão ver aí que a seleção agora vai andar pessoal Daqui, eu não falo agora porque isso é um processo de médio a longo prazo Né, e daqui vai dois anos, é um ano e meio, dois anos, vocês vão ver Na Copa de 2018 os resultados já vão aparecer aí né pessoal, vocês vão ver né Tite, legal, positivo na seleção, ok Foi um pouquinho do papo aí tá pessoal, com vocês aí, com os meus inscritos aí Que eu gosto de bater né, valeu Então vamos aguardar aí agora os resultados positivos aí, beleza Valeu pessoal, fui Fui Bom Bom